A serenidade no olhar de quem vai brocar o Botafogo hoje. Praia de manhã pra relaxar e agora é hora de quê? Vitória porra! Música Salve, salve rapaziada! Tamo aí já devidamente fardado, o Pivete Arthur no rolê hoje, o Pivete Lucas no rolê, o brother chegando ali. E hoje é tudo nosso, vamos ganhar desse Botafogo aí, que os resultados de hoje cedo favoreceram a gente. O Flamengo ganhou do Figueirense ontem, quem mais? Mas o Cruzeiro vai empatar hoje que é clássico, vou mandar um salve aqui pro parceiro Waldir, do canal Cruzeiro, mas hoje não vai dar raposa não parceiro, hoje é tudo nosso. Ele salve aqui, o Pivete Sun aqui, chega aí, chega aí. A gente quase não se bate aqui, quando eu bato tem que mandar um salve de um local não. Chega aí parceiro, manda um salve aqui, tudo nosso hoje. Claro, tudo nosso, hoje é 3x1 vitória, aquele salve pra receber vidas, tamo junto. Que carta, pai? Quando eu mandei a Carol, né? Carol, manda um salve pra ela voltar pra você então. Pra você voltar pra mim, que se você não voltar, eu não vou encher você de murro. Olha o cara, velho, divulgando o vlog pra pegar a negra de volta. E você manda um salve aí, ó. Salve, nunca mais, você manda um salve, né? Nunca mais, velho. A última vez o Vitória se fudeu, a última vez você mandou um salve. Espero que hoje não se repita. Espero que não se repita. Os jogadores estão aqui aquecendo e a torcida já começa a gritar. Ô, vamo virar nego. Tem tempo que você não aparece aqui no vídeo, velho. É verdade, é verdade. Tem que tomar minha irmã, que minha irmã hoje veio também. E hoje é 1x0 no Vitória. Não vai tomar gol, pode anotar, não vai tomar gol. Aí é difícil, é complicado. Hoje é quanto? Você falou que era quanto? 2x1. 2x1. Gol de? 5x1. Aí sim, manda um menino no textão, falou, tá falado. O que é o que? O que é o que? O que é o que? Eu sou vermelho e preto, eu sou paixão. Q2s, gombo, fã, 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 fã. O que é o que? Jor, o que é o que? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh Caralho Mano Ah, vai tomar no cu Caralho 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 Que goleiro fila da puta velho Gol de Marinho aí Gol de Marinho Caralho Que goleiro fila da puta velho Que desgraçado Boa 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 Boa, boa Caralho Caralho Boa 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 Boata Bola, Berguinho, bora, Berguinho, pô! Que goleiro, filho da puta, velho! Esse goleiro é desgraça, velho! Ele cobrou bem, velho! Ele cobrou bem, velho! Puta que pariu, goleiro, filha da puta do caralho! Filha da puta! Seu filho da desgraça! Seu filho da puta! Graça! Porra! Porra! Tô lá no cu, velho! Que porra, velho! Fim de primeiro tempo, velho! Traça! Vem! 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 Joga bem, jogou bem, o jogo todo, vitória em cima porra! O PENho não tinha desgraça... Como é que pega o PENho esse? Porra, velho! O goleiro foi na casa da desgraça para pegar, sorte! O goleiro foi lá na casa da desgraça pegar, velho! Porra! Esse goleiro fila da ponsada! Se não fosse o goleiro, ele já estava 3-0 na vitória! Hoje não é o dia de entrar essa porra, mano. Fila da puta, rapaz! Infelizmente, mais um resultado negativo aí pra gente, mas é importante a gente estar lá apoiando. Valeu aí a todos que assistiram mais um vlog, tamo junto. Se inscreve aí embaixo que isso aí fortalece o canal, deixa aquele like. Caravana pra Recife tá paga já. YouTube tamo lá, na área do retiro. Tamo junto, galera. É nóis.